Você já deve ter recebido esse textinho pelo WhatsApp falando sobre a nova Covid, a variante Delta, que ela é capaz de fugir dos testes de PCR e cotonete, além do fato de que ela dá sintomas completamente novos. É uma nova doença. Gente, mais uma vez, isso aconteceu lá atrás com a P1, vai acontecer de novo com as novas variantes. É mentira. As variantes são variações da Covid, então a doença ainda é a Covid, os sintomas são os mesmos e os testes que funcionam para um, funcionam para a outra. O que está vindo dessa história de novos sintomas ou sintomas diferentes é uma deturpação de um dado importante. Mais pessoas jovens estão pegando essa variante. Consequentemente, a Covid nos jovens costuma ser um pouco diferente. Ela costuma ser mais leve e dá sintomas gripais, resfriados simples, nariz escorrendo, coriza, dor de garganta leve. E nem sempre vai dar aquele quadro mais clássico de perda de olfato e paladar, tosse seca, tosse pesada, dor no corpo e mal-estar. Por isso, os sintomas da Delta não mudaram. O que acontece é que a faixa etária que pega ela mudou. Até porque a vacinação está avançando em quase todos os países, entre os grupos mais idosos. Consequentemente, aquilo que nesse grupo pode parecer uma gripe, às vezes, é Covid, um resfriado simples. Então, se você é jovem e está com sintomas de resfriado, faça o teste. Isso pode ser Covid. Agora, dizer que a Delta tem sintomas diferentes nas outras pessoas, tipo, no geral, uma pessoa da minha idade, se pegar Covid, P1 vai ser uma coisa e Delta é outra, é balela. E, mais uma vez, os testes funcionam, as vacinas também. Por isso, mesma doença, mesmas armas. Vacina, máscaras, distanciamento social. Tá certo? Abraço. Rádio Jornal FM 107.1 MHz A sintonia da informação E aí Tchau!